Mitzrayim Mitzrayim é como é chamado o Egito em hebraico. Agora, Mitzrayim, além de fazer referência ao nome de um pedaço do mundo que a gente conhece como Egito, Mitzrayim também pode ser traduzido literalmente como estreito. E isso lança uma interpretação muito interessante sobre a saída do povo de Israel do Egito. Na verdade, o povo de Israel está saindo de Mitzrayim, está saindo do estreito. Assim como a gente pode sair dos nossos estreitos, dos nossos lugares onde a gente se sente oprimido, seja fisicamente ou seja, por exemplo, psicologicamente. E por que às vezes é difícil para a gente sair de um estreito, sair de um Mitzrayim? Porque, na verdade, a gente não sai direto do Mitzrayim, do estreito, e chega no dia seguinte em Israel, que seria a plenitude. A gente sai do estreito e a gente vai para o deserto. O deserto, o ermo, é um lugar incerto, onde a gente se sente inseguro. Muitas vezes o Mitzrayim, o estreito, ele pode ser opressor e desagradável, mas de alguma maneira ele já é conhecido. E por ele ser conhecido, ele representa a nossa zona de conforto. Para a gente sair do lugar estreito, a gente precisa estar disposto a abrir mão da nossa zona de conforto, do nosso lugar conhecido, para ir para o nosso lugar desconhecido, que é o deserto. E o povo judeu, o povo de Israel, ficou circulando 40 anos por esse lugar desconhecido, antes de chegar na terra de Israel. 40 anos, dizem que é o tempo necessário para morrer uma geração. O que significa simbolicamente isso para a gente? Significa que a gente sai do lugar conhecido, vai para o desconhecido e algo em nós precisa mudar. Tem alguns costumes em nós que precisam morrer antes que a gente possa chegar no novo, antes que a gente possa alcançar a plenitude. E às vezes, nesse lugar incerto, no deserto, a gente não sabe se a gente vai ter conforto, a gente não sabe aonde a gente vai dormir, a gente não sabe se a gente vai ter o que comer. E mesmo assim, a gente precisa largar aquele lugar que era desagradável, estreito, opressor, mas era conhecido, para conseguir percorrer o nosso deserto, se a gente quiser chegar na nossa terra de Israel, na nossa plenitude. E quanto a esse percurso, se a gente pegar como exemplo Moisés, que foi o maior profeta do judaísmo, quem ajudou a tirar o povo de Israel do Egito, ele não chega a atingir a terra de Israel, embora ele leve o povo para lá. Quanto a isso, quanto a esse percurso tão desafiador que a gente tem para fazer, a ética dos ancestrais diz o seguinte, você não é obrigado a completar a obra, tampouco tem o direito de não começá-la.